Silvia, no Instagram, pergunta o seguinte, padre, o curso também servirá na educação dos filhos? Claro, Silvia, e serve também, inclusive, para o relacionamento com o marido, com a esposa, com as pessoas, com o pai, com a mãe, porque quando você conhece as pessoas, você começa a entender como você vai lidar com elas. Por exemplo, tem um amigo meu que tem um filho e o seu filho é melancólico, então o que acontece? Ele já notou, é criança pequena, mas quando ele faz uma repreensão à criança, a criança já introjeta aquilo e já fica ressentida com a coisa, é uma tendência, então como vai educar essa criança? Tem que chamar a atenção de outro jeito, tem que ir com um jeitinho, por quê? Porque são crianças facilmente impressionáveis, que aquelas impressões ficam ali, ou seja, quando fica a impressão muito forte, aquilo vira uma marca, um sentimento, um ressentimento que você tem que cuidar bastante, porque aquela criança tem a tendência de ficar ressentida, então você vai ter que demonstrar mais compreensão, por exemplo, o melancólico tem a tendência de achar que as pessoas não estão compreendendo ela. Eu lido com melancólicos na direção espiritual, por exemplo, o melancólico você tem que dar tempo para ele se explicar, ele falou cinco minutos, você já entendeu tudo, mas ele precisa falar meia hora, por quê? Porque ele tem a convicção de que você não entendeu, o melancólico tem essa tendência de que as pessoas não me entendem, então eu preciso explicar, explicar, explique, 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 volte outra vez, etc. Você fica pensando, mas será que a pessoa acha que eu sou retardado? Mas não é isso, faz parte da caridade, você tem que deixar a pessoa, expressar tudo o que ela tem que falar e assim que você vai educar seu filho, deixa ele se explicar, deixa ele falar, deixa ele… Um pai ou uma mãe que não sabe que o filho tem essa característica atropela, atropela o filho e não deixa o filho falar.